Oi pessoal, hoje eu tô aqui de novo com a minha prima Oi E nós viemos gravar o vídeo do desafio Desafio do título invertido Eu vi esse vídeo no canal do Geek Freak E vou deixar aí no box de informações Quem foi que criou essa tag ou traduziu, enfim E até consiste em... Eu baixei um aplicativo no meu celular chamado Reverse Reverse Talk E a gente vai escolher o nome de livros E vamos inverter, vamos escutar Invertido Vamos inverter de novo Pra sair o título que a gente falou no começo E aí no fim quem tiver mais ponto ganha Vocês entenderam, né? Inverte, depois inverte de novo, vai inverter até sair o certo Mas quem chega mais próximo do certo É, quem chegar mais próximo é um ponto Vai Pode começar tudo Eu começo? É Ela vai escolher um pra mim e eu vou escolher um pra ela A gente vai fazer nível... Nível easy e nível hard Nível easy e médio hard Nível hard É, vamos começar... E expat Isso, é Vamos começar com um livro tipo com uma palavra ou duas Depois aumentando até um livro com uma palavra grande Tipo cinco palavras Vai, Vitória vai escolher uma palavra pra mim Convergente Puta que pariu Convergente Vou gravar aqui, ó Eu vou gravar aqui no celular e vou coisar Convergente Convergente Mas que esquisito Pode escutar a palavra invertida duas vezes Convergente Convergente Enquisi Enquisi Convergente Vai, de novo Vou chegar aqui pra vocês escutar Convergente Convergente Vai Comberade 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 Não valeu vai, zero Comberade Eu vou escolher insurgente 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 Nossa, tá difícil Esse vídeo está muito rápido já Insurgente 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 Vai, duas palavras Garota exemplar Garota exemplar Vai Garota exemplar Garota exemplar Garota 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 Duas palavras Querido John Querido John Querido John Querido John Não entendi Ah mais fácil do que era do exemplar Eu não entendi nada Escuta bem perto da orelha Não entendi Não entendi Querido John Querido John Querido John Querido John Querido John Querido John Isso ta muito difícil 0 pra tudo Eu já tava com o terceiro livro Vai Agora escolhe Ah ta Agora são 3 palavras? Vai ficar muito difícil Vamos tentar 3 palavras depois a gente faz o easy de novo 3 palavras Se eu ficar Oh my god Vai Se eu ficar Se eu ficar Há que foi isso? Há que foi isso? Há que foi isso? Há que foi isso? Se eu ficar Há que foi isso? Há que foi isso? Agora vai um ponto De novo Se eu ficar Um ponto eu ia Um ponto pra mim Um ponto vai Ah poxa Vai agora vou escolher um Com 3 palavras Vou escolher um passinho Por favor né Eu te ajudei Ah já sei Correr ou morrer? Mais e run Mais e run Mas só correr ou morrer Correr ou morrer? Rer ou morer o? Rer ou morer o? Rer ou morer o? Não é tão difícil vai Deixa essa mais uma vez Rer ou morer o? Rer ou morer o? Rer ou morer o? Rer ou morer o? Mais um eu morrer Morrer ou morrer. Um a um. Um a um. Muito bom. Um a um, caralho, um a um. Vai. Ah, sou eu que escolheu. É, tu escolhe. Agora é com três ou quatro, três, né? É, vamos com o de três de novo, mais fácil, três. Água para elefantes. Espera aí, deixa eu falar aqui. Nossa senhora. Aí vai. Água para elefantes. Água para elefantes. Água para elefantes. Água para elefantes. Caralho, é difícil. De novo. Nossa. Eu sei lá. Não, eu queria lá. Bugá, bugou. Buguei. Água para elefantes. Ah, mas é, é, é. Mudinha. Mudinha. Ah, 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 ah. Caralho, eu sou eu. Tá com o meu. Vai, de novo. Água para elefantes. Água para. Ó, é. Água para elefantes. Água para. Ó, é. Eu já sei, eu perguntei. Confie em mim. Confie em mim, vai dar certo. Eu vou confiar em mim que vai dar certo, né? Tá um a um, gente. Confie em mim. Confie em mim. Mimia eifo. Ah, mais fácil do que que eu falo elefantes. Mimia eivo. Evil. Very evil. Mimia eifo. Mimia eifo. Nossa, não foi isso. Não foi? Não foi isso. Confie em mim. Não, mas foi, deixa eu ver. Foi, vai. Confie em mim. Confie, 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 confie em mim. Confie em mim. Vai, ainda vamos, agora vai. Vamos, vamos para a desempatra. Tá um a um, vamos para a desempatra, vamos escolher de uma letra. De uma letra não, de uma palavra. Uma palavra. É. Agora vamos de uma palavra para ver se desempata, para ver se eu não fui com uma a um só. Nossa, a gente tá muito ruim, mano. Que lixo. Que lixo. Não tô precisando fazer uma mais investida direto, não. Tá difícil, tá com... Deve até treinado. Rápido. Champion, legend. Mentirado. Champion. 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 Agora ficou esquisito. Champion. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Não, me eixo. Gêmeo. 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 Não foi. É... Mentirosos. Tá muito boazinho. Tá mentindo. Mentirosos. Mentirosos. É de boa, né? Não foi? Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Bom pessoal, foi esse o vídeo Foi muito engraçado Não deu muito certo Porque a gente não conseguiu Foi um a um de quatro palavras De quatro palavras De cinco palavras De dez na verdade Cada um acertou um de dez palavras Mas quase chegou perto Foi quase chateado Mas foi isso pessoal Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê joinha Não esquece de se inscrever No meu canal Para receber as minhas atualizações Um beijo Um beijo E até a próxima Eu faço assim Mas é que eu sou mais verdadeira Pode encostar Então vou fazer Falcione Um beijo E até a próxima Tchau